Ué, arma, arma, aaaaaaah, aí ó, pichou aí, aí ó, a lá, a lá, aí, 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 aí é que mora o perigo, né? Aí mora, viu? Aí, pô. Hum, zack A, o Max tá no fogo ali, é forte, viu? Posiçãozinha ali, 3 killzinha garantida. Beleza. Nossa, só as 3. Ó. Nossa, aí ó. Vai ter Major aí pra nove seta, velho. É, também, né? É uma pena, velho. Nove seta é da hora, mano. É, pra caramba, velho. Tipo, põe aqui. TG ou OT, rapaziada? TG ou OT. TG. E ó, quem terminou? Ó, olha aqui o final. Aqui o final em quem foi. Conte e cera no Davideus. Puxa, velho. Tá, cê vê, né? Que às vezes é o negócio de ganhar na moralzinha, f***. Carmozinho. É... É... É...